Ô, de casa. Não precisa ter medo, não, gente. Nós só queremos usar só água e tratar dos animais. Água e capim é o que não falta aqui. E ali do lado tem um rancho. Não tem tanto conforto que nem aqui, mas dá pra passar uma noite. Daqui a pouco nós vai lá levar um cafezinho pro senhor. Nós não dispensamos, não. Nem o café e nem a posada. Deus lhe pague. O homem cedeu o rancho. Por essa noite vamos ficar por aqui mesmo. O homem cedeu o rancho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vai embora que já é tarde, senão o Mário não vai gostar. Bença, pai. Deus te abençoe, fia. Até logo pra todos. Até logo. Ô, pai, toma cuidado com os homens aí, que a gente não conhece eles, hein? Não tem perigo, fia. Até já tô acostumando com os homens. E você, vê se vai pra sua casa que eu quero dormir. Hoje eu vou dormir aqui. Tá com tudo, hein, pai? Vai plantar batata você também. Deus lhe pague. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos de muito longe, tocando nossa boiada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saudade sentindo Amor nos espera longe Onde só existe alegria Felicidade, lembrança Esperança, novo dia Tudo no mundo é amor Perdo ou longe da gente O que na vida importa Só nosso coração sente Céu nublado, chuva caindo Meu corpo molhado, meu gado mugindo Longe de casa, saudade sentindo 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 Você não tá precisando de alguma coisa? Tô De que? Conservar, dormir e não volte mais aqui Longe de casa, a saudade sentindo A saudade sentindo Oh, gente, olha só o que tem aqui, esse homem é louco, me deu um saco cheio de dinheiro pra mim dormir. Então mexe nisso aí, vai devolver pro homem. Isso mesmo, ele foi muito bom pra nós. Senhor Pirola, o senhor não tem medo de cangaceiro? De cangaceiro eu tenho, mas eu tenho muita fé em Deus também, né? Sorte sua nós não ser cangaceiro mesmo. Ué, e essas roupa? É brincadeira, nós passamos em Pernambuco, gostamos, aproveitamos e compramos. É, mas eu passei a noite inteira sem dormir por causa dessa porcaria desse chapézão do seu. Tá bom, senhor Pirola, agora eu quero pedir uma coisa pro senhor. Guardar esse saco de dinheiro muito bem guardado, porque o mundo tá cheio de ladrão. Tá mesmo. Ó, senhor Pirola, tá aqui assim, ele também tava junto. Guarda esse pra vocês comprarem a mortandélia. Deus lhe pague. Obrigado. Vocês vão pra onde agora? Lá vai entregar um gado aqui na fazenda Cruz Arta. Ah, tá bom. Quando precisar de alguma coisa, tá as ordas aqui. Muito obrigado, senhor Pirola. Então, até logo. Até outro dia. Até outro dia. Até logo. Até logo. Esses moços, meu filho, tá cagado. É de manhã vou trabalhar. Tchau. Tchau.